E aí povo cheiroso do meu canal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu não tô no meu cenário, hoje eu tô em casa, eu tô mudando de casa na verdade, então ainda não tive tempo de arrumar bonitinho o meu espaço, tá? Assim que eu organizar tudo, né? Fica mais bonitinho os perfumes atrás e tal. Hoje eu venho falar pra vocês, se vocês ainda não conhecem, venho apresentar essa marca pra vocês, que é a Mi Perfumes, né? A marca já tinha me convidado pra fazer experiência em São Paulo, pra conhecer os perfumes, porque a marca é muito além de um perfume, realmente as meninas querem proporcionar uma experiência sensorial, né? Nas pessoas que entram em contato, mas devido à pandemia do corona, devido a outros fatores, eu não pude ir até São Paulo e as meninas me presentearam, então, com essa experiência e venho contar aqui tudo hoje pra vocês, tá bom? Vamos falar, então, um pouquinho da empresa. Pra quem não conhece a Mi Perfumes, né? A Mi, vento tupi, guarani, significa lado a lado, criada, então, por duas amigas que gostam muito do ramo da perfumaria e é uma marca de nicho nacional. Carol, o que é uma marca de nicho? A marca de nicho, pessoal, só produz perfumes. A Dior produz bolsas, produz perfumes, a Chanel produz bolsas, produz perfumes e marcas de nicho focam apenas em perfumes. Os perfumes são criados mais livremente, né? Podem ter mais, trabalham mais a coisa da criatividade, não são tão focados em perfumes comerciais. Então, essa marca criou um conceito, assim, que desde que eu descobri, eu fiquei super apaixonada, que a marca te manda nove mini perfumes, né? São três coleções, cada coleção é assinada por um perfumista. E a marca, você recebe em casa essas três coleções, faz a experiência a Mi, que eu vou mostrar pra vocês o quão é interessante, assim. Você faz essa experiência a Mi e escolhe o seu favorito. Eu já tenho o meu favorito, né? Eu gostei de dois, na verdade, muito assim. Mas como a marca foi indicada, né? A um prêmio super importante na perfumaria, e a marca vem se destacando muito, crescendo muito, acabou que alguns perfumes entraram em lista de espera de 90 dias no site deles. Gente, a demanda foi tão grande, assim, o pessoal, né, comentando tanto sobre a marca, que acabou entrando em lista de espera. E o que a marca, então, decidiu fazer? Quem decidir fazer a experiência, então, e esperar o tempo, né, dos 90 dias, vai receber não um, mas um perfume em 100ml, e o outro preferido, o segundo perfume preferido, em 30ml. Então, achei, assim, bem interessante. Então, quem quiser aguardar esse período, é legal, então, que vai receber o de 100ml preferido, e pode escolher mais um, então, de 30ml. Eu escolhi um, né, de 100ml, que eu, assim, que eu mais gostei. Eu postei no Instagram, o pessoal ficou comentando, Ah, você deve ter escolhido o 8, deve ter escolhido o 4, né? O pessoal ficou comentando. E vamos saber, então, no final, qual foi o meu preferido. Hoje eu vou falar da coleção número 1, assinada por Sandra Casagrande, que é uma perfumista da Takazago, né, uma japonesa. Sandra Casagrande já tem uma bagagem bem grande no mundo da perfumaria, já são 19 anos de experiência. Ela tem formação na França, ela criou um perfuminho, que é o Yvette Sangalo, da Jecti, né, criou também pra L'Aqua di Fiore, ela criou, ela tem umas criações, assim, bem interessantes no mundo da perfumaria. Então, ela criou pra mim esses três perfumes, que é o Ami 1, Ami 2 e Ami 3. Então, vai do 1 até o 9, chega na sua casa, uma caixinha super fofa que eu vou mostrar. E eu gravei a tela aí do computador pra mostrar pra vocês como a experiência Ami é interessante, assim. Você entra no site, e não é só o perfume, não é só testar na pele. Você vai colocar ali todas as suas sensações, o que o perfume despertou em você. Então, olha aí que interessante que é que eu gravei. Bom, tô aqui no computador e vou mostrar pra vocês um pouquinho como funciona a experiência Ami. Tô aqui logada com a minha conta, né? Então, vai ter aqui um videozinho, ó. A gente vai pegar o perfuminho, molhar na fita olfativa, né? Tá explicando certinho. E depois, a gente vai descrever as sensações que esse perfume proporcionou. a cor que ele remete, né? Ao material que ele remete, né? Alguma coisa da natureza. Ao estado de espírito, ao estado de humor que esse perfume te causa. Depois vem a história da perfumista. Ela vai contar de onde ela tirou inspiração pra esse perfume, né? E depois a gente dá uma nota de 0 a 10, envia as nossas respostas. Isso funciona pra todos os perfumes, tá? Do 1 até o 9, todos eles a gente vai fazer essa experiência e vai ter a história, então, do perfumista. Super interessante. Adorei o consigo. Então, pessoal, assim que a caixinha chega pra gente, vem, então, explicando e tal. Vem o código aqui, o QR Code, né? Pra gente escanear o que tá aqui. E a gente escaneia, faz o cadastro, entra no site, né? Gente, super legal. Eles estão também nas redes sociais, tá vendo? Super legal. E vou contar, então, o que eu achei da coleção. A caixinha chegou, gente. As caixinhas são tão bonitinhas. Vieram, então, as três coleções pra mim. E cada coleção, assim, demora uns 20 minutos pra se conhecer, pra testar na pele. Vem também as fitas olfativas, como eu vou mostrar. Olha que carinho. Olha que lindinho. Gente, a marca realmente fez uns perfumes bem diferentes, assim. Essa coleção, que é a coleção número 1, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Também escrito a minha caixa. É linda. A caixa agora tá preta. Veio o meu perfume preferido. Veio numa caixa preta linda, que depois eu vou mostrar. Tá vendo? Ó, que arco que a gente escaneia e tal. Pra fazer, né? A experiência. E aí, como que vem aqui? Vou mostrar pra vocês. Veio um laço também lindo na caixinha. Achei super fofo. Eu nem desfiz o laço, porque depois eu não sei fazer de novo, né? Tum. A coleção vem assim, então, gente. Eu não vou virar muito, porque vocês sabem que eu tenho a mãozinha furadinha, né? Depois cai tudo aqui, ai, ai, ai. E são muito fofos. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui o Ami número 1. Essas, esses frasquinhos, né? Miniaturas, tem 7ml cada. Já provei na pele, já provei na fita, mas vou fazer aqui de novo pra vocês, pra vocês verem como funciona. Vem as fitas, então, personalizadas, né? Da Ami. Vou colocar aqui pra gente sentir junto, novamente, o número 1. E falar pra vocês quais foram as minhas percepções com esse perfume. Ó, vou colocar aqui. Essa coleção, então, como eu tava dizendo, é assinada, né? Pela Sandra Casagrande. E, gente, essa coleção, o número 1, esses três perfuminhos foram as que eu achei, assim, mais diferentões. Sabe? Eles não seguem, assim, algo muito, uma proposta muito comercial, algo muito doce, algo muito gourmand, sabe? São perfumes que têm, assim, as notas, pra mim, mais diferentonas, assim, os que fogem mais da coisa comercial, né? Dessa coleção aqui. Eu gostei mais do número 2, mas vamos passar de 1 em 1. O número 1, ele tem, pra mim, uma saída bem cítrica, e ele traz notas verdes pro perfume. Vocês sabem que eu, né, particularmente, não curto muito notas verdes. Mas os três são super compartilháveis, assim, 1, 2 e 3 da coleção 1. São super compartilháveis, como eu tava dizendo, eles são mais diferentões, eles trazem notas mais diferentes. E o Ami 1, bem cítrico, um pouco verde, traz também um pouco do âmbar, mas esse caráter verde realmente dominou mais a fragrância. Eu acho que, é... São compartilháveis, mas eu acho que agradaria mais os homens, o Ami 1, assim, na minha opinião, né? Quem fez a experiência, você conta pra mim nos comentários qual que eu gostou mais. Mas o número 1, pra mim, cítrico e verde, ao mesmo tempo. Traz também um pouco do âmbar. É um perfume que projeta bem. Na minha pele, ele projetou super bem, tá? Ele é um perfume, assim, mais, né, que toma conta mais do ambiente, mas ele tem esse caráter mais verde que não me agrada tanto. Então, isso é o número 1. O número 2, da coleção, foi o que eu mais gostei. Vou sentir aquele de novo, né? Já provei na pele. Dos 3, esse número 2 é o que teve um desempenho melhor na minha pele. Talvez pela composição dele. Ele tem bastante patioli, tá? Número 2, ó. Número 2. Esse é um perfume que traz uma nota inédita na perfumaria que se chama Angélica Lactone. A Angélica Lactone, aqui, pra mim, nesse perfume, ela tem um caráter mais, assim, mentolado, mais fresco. Ela trouxe isso pra mim no perfume. E o número 2, bastante, assim, patioli. Tem esse lado mais mentolado, mas tem bastante patioli. Patioli foi o que mais ressaltou na minha pele. É uma nota que eu gosto bastante. Não é aquele patioli que assume o caráter tão terroso, tá? É um patioli mais fresco, mas, assim, esse lado fresco, realmente, junto com a a Angélica, me conquistou. Então, o número 2 é o que teve desempenho bem legal. Bem compartilhável, também. Nenhum desses dois que eu falei não tem, assim, nada doce essa coleção, exceto do terceiro que traz o Ami 3, que traz a Fava Tonka, mas o 1 e o 2 não tem nada de doce. São perfumes mais frescos, tá? Bem mais, assim, sem gênero mesmo. Bem mais, assim, compartilháveis. Então, o 2 foi o que me encantou mais porque é o que traz mais patioli, tá? Os 3 são perfumes bem diferentes, assim. Se vocês falarem, Carol, lembra algum perfume? Não, gente, não lembra nada. São perfumes totalmente autorais, não são contratipos, tá? Então, não vai me lembrar nada mesmo. O Ami 3, então, que eu tava dizendo pra vocês, esse, ele traz a Fava Tonka. Então, ele tem um caráter mais amendoado, mas ele não chega a ser aquela Fava Tonka totalmente gourmand, tá? A perfumista trabalhou aqui pra que também ficasse uma Fava Tonka, não sei se eu posso dizer isso, fresca, né? não existe Fava Tonka fresca, mas aqui ela trabalhou outras notas pra não ficar uma coisa tão amendoada, tão, assim, achocolatada, né? Da Fava Tonka, tão cremosa. Ele não chega a ser cremoso, mas você sente o aspecto, assim, da Fava Tonka. É um perfume também que traz o cedro e ele é um perfume que traz um pouquinho do cravo. Vocês sabem que eu, Carol, né? Não curto tanto cravo, mas o cravo não é, não chega a ser tão forte, ele é mais discreto, mas quem não gosta de uma nota, acaba sentindo ela mais, né? Então esse perfume traz o cravo, pra mim ele é cravo e tem um pouco o lado mais, assim, balsâmico da Fava Tonka, mas sem chegar a ser um gourmand, certo? Então, dessa coleção, desses três, coleção Ami, um, dois e três, o que eu mais gostei, certamente, foi o número dois, mas não é uma coleção, assim, que me apaixonou, que me encantou, tanto quanto uma outra coleção que eu provei e que eu tô super empolgada pra falar pra vocês. Mas passando, então, pela coleção número um, gostei do número dois bastante, né? Mas ainda não foi o meu favorito. Quero saber de vocês, se vocês já fizeram a experiência, qual que foi, assim, o favorito de vocês, conta aí pra mim. E eu já volto, o vídeo já ficou grande, né? Então eu já volto falando da coleção dois, coleção três, e depois venho falar do meu favorito. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, né? Isso ajuda muito o canal, se você gosta de perfumes. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.